Fala galera e malta, eu estou de volta. Hoje direto da costa da Caparica, da Praia do Paraíso, vim gravar um sem cortes e para quem não sabe o sem cortes eu entro na água e fico um take gigante sem cortar, então vocês vão ver o take que eu vou fazer há alguns minutos na água. E o sem cortes de hoje é para mostrar o pico, então hoje eu escolhi a Praia do Paraíso, na costa da Caparica, que é um praia para quem vem viajar para Lisboa, é um lugar que geralmente a galera vem surfar e a galera também de Lisboa surfa bastante, então hoje eu vim fazer o sem cortes no crowd, tem umas 40 pessoas lá dentro da água, no outside e aqui no inside deve ter um monte de escola ali, deve ter mais ou menos umas 30 pessoas ali embaixo, ele tem duas horas. Então tá lotado. E tem umas ondas, então hoje eu vou entrar na água aí para fazer o sem cortes para vocês e eventualmente, como vocês sabem, que é a galera que acompanha, se forem surgindo aí dicas que eu possa dar para ajudar vocês aí que estão aprendendo, eu vou dando também quando estiver lá dentro da água, quando estiver acontecendo aí na real, na realidade, que eu falo que o sem cortes é a vida real. Então hoje vocês vão acompanhar aí os sem cortes aqui, na Praia do Paraíso, na costa da Caparica. Olha galera, uma dica que eu ia deixar para deixar para vocês é que quase sempre perto de pedra tem uma corrente de retorno, né? Então, para quem está começando a surfar, para quem está começando a aprender a pegar onda, a corrente de retorno é tipo algo tipo, pra quem só é banhista também, a galera tem geralmente receio, até porque é um dos maiores fatores aí de afogamento, né? Mas para quem pega onda, a corrente de retorno ajuda a gente a entrar na água, então, se repararem aqui, está puxando para caramba, perto da pedra, está aqui super corrente puxando para dentro, então eu vou usar aqui para entrar mais facilmente, só tem que ter cuidado aqui com as pedras, tem de pedra aqui, mas vamos nessa. Agora deixa eu puxar aqui, agora deixa eu puxar aqui e vamos entrar. Tudo bom? Vai, tudo bom? A galera aí me reconheceu, hein? Bora, pegar aqui a corrente. Até já! Olha como é que está puxando rápido. Oi? Espera aí. Olha, na minha cidade, estou nem remando. Olha como é que está puxando. E aí? É! É, bora! Bora! Nem furei onda, galera Olha como é que eu tô E já tem que dar a entrar o crowd Vou remar agora pro lado Porque aqui, como é fundo também Não quebra muita onda Agora nessa maré, né, que eu tô suando E vou remar ali pro lado Eu só pego Um boi pra mostrar pra vocês Aí Aqui é a Praia do Paraíso Aquela outra ali é a Praia do Dragão, um outro pi E aqui é cheio de pi É, espigão, né Essas Essas pedras aí que colocaram Aí você pega ondinha Bora, vou lá pro crowd agora Aí no crowd, vocês sabem que eu fico com vergonha Aí eu não falo muito Eu não falo muito Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, como eu sei que tá muito crowd, eu vou me posicionar aqui mais embaixo pra ver se sobrou onda pra mim. Porque tá um crowdzão. Se bem, eu ando pra cá. Vamos ver uma série aí agora. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Eu estou aqui Estou com porrada aqui O que é isso? Se der um rolo muita na fechadeira ela me excluiu Vou dar另外 uma solução aqui com vocês Eu vou dar Unity Mas olha Mas só sobrou quiser me sempre sobra Aqui embaixo deve se mexer rápido Olha essa Olha só o da sua mãe Caraca, esse aqui é pro Uau Olha, vem qualquer coisa ali Olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deu uma onda da série E... Ah, talvez essa Mas é, imagina Deu uma onda da série, tem aquele cara que ele acha que ele é local E... Ele provavelmente vai pegar a próxima Então, vai ser... Então, ele vai ficar 2 horas Do que esse pernudo Se não é labial, né? Então, vou tentar mais uma série, né? Sim, né? Vou olhar, ok? Ó Eu, como eu cansei a pedra Eu estava desviando Dois 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 Vamos ficar pra próxima nas folunhas E por aqui Pra pegar uma onda lá embaixo Ó Vamos, vamos fazer tudo Olá A galera tem uma prancha grande, tem vantagem na remada, não tem remada bem mais forte Então eu consegui instalar fora e mesmo não tendo muito power nesse braço, não sei se eu for instalar a onda mais rápida Então se eu for ficar lá, a Betonata não consegue descer, tem que ir pra cima Agora a galera deu a volta, os dois caras que eu tenho entrar no rio E não vai ser doação assim, se eu quero ir num vingado, eu vou descer pra você pegar um lá em baixo pra terminar o vídeo Ch tens de altura E o tremendo Vamos ver Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra A mesma Devejo E aí galera, mas vale descer E aí 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 E aí